Música Estamos de volta com o Jornal da FSM. Final de semana se aproximando e muitos estão curiosos para saber como estará o tempo durante ele, né? Precisamente a turma da balada aí. Por isso, confira agora a previsão do tempo. Música Olá Jair, bom dia. Essa sexta-feira é de sol e também de céu limpo. No começo da manhã, aqui em Santa Maria, a temperatura estava em torno de 20 graus e até o começo da tarde pode chegar aos 32. Uma temperatura bem elevada, como tem sido nos últimos dias. Para o final de semana, também a previsão de sol. No sábado, há a probabilidade de uma pequena variação de nebulosidade, com temperaturas que variam dos 19 aos 32 graus. O domingo segue com bastante sol, com a mínima de 20 graus e a máxima de 31. É bom o pessoal aproveitar bem o final de semana e se preparar, porque na segunda-feira há previsão de chuva. Felipe Laude, com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Música Obrigado. E a chamada oral de suplente do vestibular acontece até hoje no Salão Mimbuê, localizado no segundo andar da reitoria. Há 115 vagas abertas para a chamada oral. Elas serão preenchidas por candidatos suplentes que não constem na segunda nem na terceira chamada do concurso. A ocupação das vagas ocorre conforme a ordem de classificação, respeitando o sistema de cotas, até que todas elas sejam preenchidas. Perderão direito à vaga os suplentes que não comparecerem nem se fizeram representar. A chamada oral acontece em dias e horários distintos, dependendo do curso em que cada candidato se inscreveu. Os candidatos suplentes devem apresentar toda a documentação exigida na hora, inclusive aquela relativa ao sistema de cotas. E nós também trazemos quadros informativos para você ficar sabendo dos mais diversos assuntos que envolvem nossa universidade. Hoje é o dia da estreia do quadro da editora da UFSM. Meu nome é Daniel Arruda Coronel, eu sou o diretor da editora da UFSM. Eu estou aqui para apresentar um novo quadro da TV Campus, em parceria com a editora da UFSM. Neste novo quadro, os autores que irão lançar livro na feira do livro de Santa Maria, irão apresentar os seus livros, as expectativas que tem com os mesmos. E mais uma vez, eu gostaria de convidar a comunidade de Santa Maria e região para o lançamento dos livros da editora, a realizar-se no dia 30 de abril, às 5 horas e 30 minutos. Conto com a presença de todos. Agora você vai conhecer um servidor que trabalha na UFSM há mais de 30 anos e acredite, ele se orgulha de não ter faltado ao trabalho um dia sequer. É isso aí, Jair. Eu estou aqui com o Marcílio. Ele trabalha há mais de 30 anos na UFSM e tem 62 anos. Ele não tem nenhuma falta não justificada e nunca tirou uma licença em todo esse tempo de trabalho. Marcílio, onde tu trabalhava antes de vir aqui para a UFSM? Eu trabalho no Colégio Agrícola de Alegrete. Eu era afiliado com a Universidade. E como tu chegou aqui na UFSM? Como tu começou a trabalhar aqui? Eu fui transferido para a Universidade em 1985. E como é o teu trabalho aqui na Universidade? Eu sou auxiliar de mecânico. Eu tenho a manutenção dos veículos. Explica para a gente, todo esse tempo aqui na UFSM, sem tirar nenhuma licença, sem nenhuma falta não justificada, como que é esse teu comprometimento com o trabalho? Sempre eu trabalhei bem com o chefe e tudo. Eu me dou bem com eles aí. E não precisou tirar testado por doença, por nada. E nem para tratamento de família. Não tirei. Como é a tua vida fora daqui? A minha vida, para mim, é bem boa de fora daqui. Tu mora aqui em Santa Maria? Moro, moro. Nunca moro. Na Ferraman Ferrari. Tu poderia ter te aposentado em 2009, né? E por que tu optou a seguir trabalhando? Eu peguei o abono para a permanência e fiquei trabalhando porque meus filhos estão estudando e tem uma renda a mais. Com certeza. E o que o UFSM representa para ti? Para mim, de tudo de bom. O tempo que eu trabalho aqui, não tem problema nenhum com isso. É isso aí, é contigo, Jair, de volta ao estúdio. Então é isso. O Jornal do UFSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias de matérias para exibirmos aqui. É só enviar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos na segunda-feira, às 11h30 da manhã, com reprisa às 7h30 da noite. Bom final de semana e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho